Com a previsão indicando muita chuva para os próximos dias, o Departamento de Limpeza e Espaços Públicos de Pato Branco iniciou nesta manhã um trabalho de alargamento e desobstrução do canal que fica na cabeceira da bacia de contenção do bairro Bonato. Segunda-feira vem uma máquina grande, inclusive, falei com o Frank, que vem aqui para a gente conseguir melhorar a limpeza. Tem uma máquina pequena, mas já está dentro do rio, está fazendo aquilo que pode fazer. Vai ficar hoje e amanhã até o meio-dia aqui no Bonato. Vamos fazer essa limpeza, é um pedido para a população. Além do bairro Bonato, o coordenador revela que outro ponto da cidade preocupa o departamento. Nós temos o bairro São João, que é um bairro que tem uma facilidade de alargamento. Eu quero ver se a gente consegue terminar esse trabalho aqui com essa máquina e deslocar ela ainda para o São João na próxima segunda-feira, que daí vem a máquina grande aqui e vão deslocar essa máquina para o São João para acudir também aquela gente lá.